Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo e eu trouxe mais um vídeo de cutilagem dos pés incluindo esmaltação e dessa vez com uma cor diferente, com esmalte preto. Vocês me pediram bastante, então eu preparei aqui, chamei uma cliente com bastante cutícula, o vídeo está bem satisfatório, espero que vocês gostem. Só um detalhe pessoal, eu comecei a filmar a partir do momento que eu fiz a cutilagem, mas eu tinha empurrado a seco antes essa unha, tá? Porque a cutícula dessa minha cliente, ela vai crescendo e ficando bem grudadinha, então nesses casos eu prefiro empurrar a seco antes de amolecer. Lembrando que o alicate que eu estou utilizando é o 722 da Mundial, está com afiação em dia, isso conta muito também, não basta somente saber as técnicas corretas, a qualidade dos produtos e materiais que você vai utilizar influencia bastante no resultado. Então lembrem-se de manter a afiação do seu alicate em dia, se você é daquelas que também gosta de afiar as espátulas, não se esqueça também desse detalhe. É uma preferência minha, tá gente? Não é que todas as espátulas têm que ser afiadas, mas eu percebo muita diferença quando a espátula está afiada e quando não está. Eu sinto que ela empurra mais a cutícula e nisso eu consigo deixar a cutícula ainda mais fundinha, porque eu vou estar desgrudando maior quantidade da unha. Para liberar um pouco o cantinho das laterais, eu vou usar o palito de ferro da ex-escutelaria mesmo, e para quem tiver interesse e quiser adquirir esse produto, vai ter uma sacolinha aqui na parte de baixo do vídeo, onde você clicando vai ter acesso aos produtos que eu vou estar utilizando nesse vídeo, incluindo o palito da ex-escutelaria. Então é só clicar para conferir o preço, disponibilidade do produto e fazer a sua compra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E seguindo para as unhas dos dedinhos, também a mesma coisa, gente. Olha o tanto de cutícula, que delícia. Eu simplesmente amo quando a cliente vem com bastante cutícula, que dá aquela diferença do antes e depois, aquela transformação. E é claro, né gente, sensação de alívio. É muito bom quando removemos todo esse excesso de pele, cantinhos. E essa minha cliente tem bastante cantinhos. E essa minha cliente tem bastante cantinhos também nas laterais das unhas, olha só. Nas unhas, os dedinhos também. Então eu venho com bastante cuidado, somente com a pontinha do alicate liberando para fora e depois fazendo o corte. Muitos profissionais acabam tirando o bife com facilidade nessa parte. Acontece muito comigo também, mas gente, é aquela coisa. Quando você tira com cuidado, é mais difícil disso acontecer. Então fica aí uma dica simples para vocês, mas que faz toda a diferença nessa parte. E já aproveitando, se você ainda não curtiu o vídeo, já clica aqui no botão de gostei abaixo. E também deixe seu comentário com a sua opinião sobre esse vídeo aqui e sugestões para os próximos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva para acompanhar todos os conteúdos que eu for publicando aqui. Vídeos, lives, publicações. Eu estou sempre buscando trazer conteúdos que vocês me pedem aqui nos comentários. Por isso é muito importante que você seja participativo aqui no canal. Então comenta bastante com a sua opinião, sugestão. E não esqueça de curtir o vídeo porque ajuda muito o canal. E não esqueça de curtir o vídeo. 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 Uma das dúvidas que eu recebo e muito aqui nos comentários e também quando eu faço vídeos ao vivo é... Fran, você ainda coloca os pés na bacia para amolecer as cutículas? E a resposta é não, gente. Já tem um bom tempo que eu não faço esse passo a passo de colocar os pés na bacia para emoliência. Por mais que eu não esqueça de curtir o saquinho descartável. É a emoliência que você não esqueça de curtir o saquinho descartável e não esqueça de curtir o saquinho... Então é o que eu sempre comento aqui com vocês. Não tem necessidade de deixar o pé de molho por inteiro, sendo que você vai precisar somente da cutícula com emoliência. O amaciante repós líquido, por exemplo, ele é um produto super potente quando o assunto é emoliência das cutículas, ou seja, amolecer com mais eficácia. Então você vai aplicar o amaciante repós líquido, se preferir colocar o algodão junto com o creme, melhor ainda, ou até mesmo borrifar a água, ou se não, só aplicar o creme por cima, que a cutícula vai ficar bem amolecida. E você, ainda é do time da bacia ou já partiu somente para a emoliência das cutículas? Comenta aqui para mim se você ainda usa ou se não usa mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E assim que eu finalizo a cutícula, eu passo a lixa polidora por todas as unhas, principalmente quando tem ondulações e marquinhas brancas por conta do uso excessivo de esmalte. Legenda Adriana Zanotto A base que eu estou utilizando no momento é a base bomba da Giz, vou aplicar por todas as unhas e logo em seguida eu já venho com esmalte para fazer a esmaltação. Eu vou estar utilizando o esmalte Black Tie da Dylos, que é um preto bem intenso. E pensem no brilho desse esmalte, gente, eu sei que é uma cor clássica, não tem muito assim o que diferenciar, mas a questão do brilho do esmalte de uma marca para outra influencia muito. Então o esmalte preto da Dylos é um que eu sempre indico para vocês, quem puder estar adquirindo, ele é maravilhoso. Dylos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto